Em Brasília, o Palácio do Planalto apresentou um pacote econômico no Congresso Nacional. As medidas, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, seriam para descentralizar recursos para estados e municípios, impondo apenas à União a responsabilidade fiscal. A oposição estuda o pacote e deve cobrar mais explicações nos próximos dias. A reportagem é de Welson Kalinowski. As medidas foram apresentadas no Congresso Nacional pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente Jair Bolsonaro. São três propostas de emendas constitucionais que o governo pretende aprovar até abril do ano que vem. A PEC dos Fundos Públicos prevê a vinculação de receitas de 281 fundos públicos existentes no país para o pagamento de dívidas. A PEC do Pacto Federativo, que prevê o repasse direto de impostos para estados e municípios, permanecendo apenas a fiscalização a cargo da União e a chamada PEC emergencial, que pretende reduzir os gastos e investimentos e evitar novas desonerações. Esta última reduz serviços públicos e retira investimentos de áreas essenciais. Desvincular os recursos que são direcionados à educação, 25% que todo município, todo estado, tem que investir no mínimo na educação brasileira, vai ser um grande desastre. Sem contar que eles querem desmontar o serviço público nas suas garantias sociais. Diminuir rendimento de servidor, isso não pode ser aceito por nós como fato consumado. A mobilização tem que ser contundente e essa matéria tem que ser barrada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.